Não tem como ficar indiferente diante de um carro desse, estou te falando do XC60, um carro surpreendente, é incrível a tecnologia embarcada dentro deste carro e olha um detalhe, um detalhe importantíssimo, é o carro com o melhor custo-benefício da categoria, você já vai entender por que. Jefferson, começando pela motorização desse carro, qual é? Motorização é a melhor da linha, é um turbo seis cilindros com 304 cavalos, de potência, tração integral nas quatro rodas, bancos em couro em série, freios ABS, ou seja, um carro super seguro, super tecnológico, eu tenho certeza que você vai se apaixonar com dois anos de garantia, agora a melhor relação custo-benefício, porque tudo isso custa apenas... Apenas R$ 139,900. Pode vir trazer teu seminor para ser avaliado aqui na Volvo, Euroimport, eles garantem a melhor avaliação e sem falar também que tem um sistema de balões, não é? Sistema de financiamento com balões e a melhor taxa do mercado. Bacana, você consegue personalizar a condição de financiamento do seu carro aqui na Mário Tourinho? 690. Telefone Jefferson. 3312-9800. Você vai se impressionar, vem pra cá.